Fala pessoal, sou a Expensa do canal Inova Plus e a NPI News está no ar, hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, com notícias sobre o NPI, postagens disponibilizadas na internet no período de 2 a 9 de fevereiro. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, é rápido e grátis, se você já está inscrito, então massa. Muito obrigado pela força. Aproveita e segue nosso trabalho lá no LinkedIn, no Instagram e também no TikTok. E não deixe de apertar o sininho de notificações e curtir e compartilhar os vídeos que gostar em suas redes sociais. Isso ajuda e melhora o engajamento do nosso canal. Conto com a sua ajuda, conto com a sua participação. Vamos aos destaques de hoje. 4 de fevereiro, em NPI patentei a invenção do Senai Ceará para a indústria de calçado, portal diário do Nordeste. 7 de fevereiro, a importância do monitoramento da marca do INPI para evitar a nulidade administrativa. Jornal à tribuna. Hoje nós teremos 10 postagens. Vamos a elas. INPI. 2 de fevereiro, o INPI divulga radar tecnológico sobre fertilizantes. O INPI publicou em janeiro de 2023 o radar tecnológico de fertilizantes, elaborado no âmbito do Plano Nacional de Fertilizantes da sigla PNF, desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Interministerial, instituído pelo Decreto nº 10.605 para 2021, com a finalidade de fortalecer políticas de incremento de competitividade de produção e da distribuição de fertilizantes no Brasil de forma sustentável. Mais uma vez, o INPI, ainda 2 de fevereiro, o INPI divulga relatórios sobre recursos e nulidades de patentes no período de 2012 a 2021. O INPI divulgou na quinta-feira, 2 de fevereiro, a segunda edição do relatório sobre os recursos e nulidades de patentes, desta vez referente ao período de 2012 a 2021, incluindo o banco de dados no qual se baseia o documento. Produzindo pela Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Idulidade, da sigla CGREC, o relatório permite avaliar se os respectivos processos encontram-se concluídos e quais as decisões na segunda instância. Universidade Federal do Alagoas, 3 de fevereiro, Grupo Comunidades Virtuais do CEDU consegue registrar a marca no INPI. O Grupo de Pesquisas Comunidades Virtuais tem apenas 3 anos de existência na UFAO, Universidade Federal do Alagoas, mas além de ter grandes contribuições acadêmicas, já conseguiu registrar sua marca na Instituição Nacional, perdão, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. O registro foi comemorado pelos pesquisadores que ressaltaram a importância de um grupo ser reconhecido. Diário do Nordeste, 1º Destaque, 4 de fevereiro. INPI patenteia a invenção do Senai Ceará para a indústria de calçado. A invenção partiu. Na necessidade de resolver um problema do setor calçadista, que apresentava uma fragilidade em relação à confecção de novos produtos, revela Paulo Andréa Holanda. Global Fertil. 6 de fevereiro. O INPI divulga o radar tecnológico sobre fertilizantes. O INPI publicou, em janeiro de 2023, o radar tecnológico de fertilizantes elaborado no âmbito do Plano Nacional de Fertilizantes. Desenvolvido pelo Grupo de Trabalho Intermissarial, instituído pelo Decreto 10.615, barra 2021, com a finalidade de fortalecer políticas e incrementos da competitividade de produção e da distribuição de fertilizantes do Brasil de forma sustentável. Portal Planeta TV. O Globo solicita registro de título de novela de Anete Clare no INPI. De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, a Globo perdiu para registrar o título Coração Alado do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A possibilidade de a emissora fazer um remake da novela de Anete Clare de 1980, mexeu com os fãs nostálgicos nas redes. INPI, mais uma vez, 6 de fevereiro. Secretário Executivo do MDIC, CIEUNI, com diretoria do INPI. Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, do MDIC, Márcio Elias Rosa, visitou o INPI na segunda-feira, 6 de fevereiro. Para conhecer as ações e o planejamento do Instituto, a reunião incluiu o presidente em exercício, Júlio César Moreira, e a diretoria do órgão. Jornal à Tribuna, segundo destaque, 7 de fevereiro. Importância do monitoramento de marca no INPI, para evitar a nulidade administrativa. O registro de sua marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, é uma medida importante para proteger o seu negócio e garantir a exclusividade de sua marca. No entanto, o registro não é suficiente para garantir a proteção de sua marca a longo prazo. É preciso também monitorá-la regularmente para evitar a nulidade administrativa. A nulidade administrativa é o processo pelo qual a validade de um registro de marca pode ser questionada. Isso pode acontecer quando a marca registrada viola algum requisito de registro, como, por exemplo, se a marca genérica, descritiva ou idêntica ou similar a uma marca já registrada. WS.com, 8 de fevereiro. O UFPB despenca no ranking nacional do INPI, de primeiro lugar para a 25ª posição. Fato a merecer alta preocupação no universo científico da UFPB, com registro alarmante da queda da instituição no ranking nacional de registro de patentes, onde chegou a estar em primeiro lugar, mas recentemente ficou na 25ª posição. A UFCG, Universidade Federal de Campo da Grande, aparece no 5º lugar. J. 9 de fevereiro. Compartilhamento de dados entre INPI e escritórios internacionais acelera a análise. Desde o fim de 2019 até 2022, a fila de pedidos de patentes pendentes de análise do Brasil encurtou em 90%, seguindo o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e INPI. Para colocar em prática o plano de combate ao backlog, o Instituto começou a trabalhar de forma mais integrada aos escritórios internacionais de patentes. Com isso, o INPI passou a utilizar mais as informações dos órgãos de outros países quando se depara com o pedido de registro de patentes que já foi feito fora do Brasil. Essas foram as postagens de hoje, do Informativo e INPI News. Mais uma vez eu peço, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube, é rápido e grátis. Aperte o sininho de notificações para ficar a par das novidades, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Siga-nos no Instagram, no LinkedIn e também no TikTok. E se quiser ter acesso ao conteúdo integral das postagens, o link para o acesso a cada uma delas está aqui, na descrição do vídeo. É só copiar e colar em seu navegador. Até a próxima edição de INPI News. Paz e saúde a todos.